Olá, é sempre um prazer renovar o estar com si em mais um do Climano 24 horas. Está a começar o Jornal Notícias de Climano. Bem-vindo. O Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Climano, Manoel de Acaraújo, confere posse a mais de 30 funcionários da edilidade. Mais de 30 funcionários do Conselho Municipal da Cidade de Climano acabam de tomar posse nas funções de vereadores, chefes de departamentos, secretarias e diretores. Na ocasião, o Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Climano, Manoel de Acaraújo, apelou aos novos empossados a imprimirem maior dinâmica e vigilância às ações de corrupção, sabotagem e roubos aos cofres do irário público. E notamos que, afinal de contas, tratava-se de um ato de sabotagem. Portanto, aqueles nossos irmãos estavam a gastar o nosso tempo, estavam a gastar os nossos tratores, estavam a gastar o novo combustível, o combustível dos munícipes de Climano, não para transportar lixo, mas a fingir que estavam a transportar lixo. Foram imediatamente suspensos e vamos tomar as medidas necessárias para que sirvam de exemplo. Encontramos funcionários do nosso município que roubam combustível da ambulância. Não estou a dizer que roubar combustível de outros carros é menos crime do que roubar da ambulância. Quando perguntamos a eles, se eles não sabiam que, enquanto ele transporta aquele combustível roubado, pode sofrer um acidente e precisar daquela ambulância e a ambulância não ter o combustível. Enquanto ele vende aquele combustível, a mulher dele pode ter um acidente, a filha ou o filho pode ter um acidente. E precisar daquela ambulância, que não poderá socorrer porque não tem o combustível. Pediu aos recém-impossados a não se deixarem levar por ambições desmedidas, de desvio de fundos, roubo de combustível da instituição, extorsão aos cidadãos que tratam documentos na edilidade. Num outro desenvolvimento, os beneficiários da investidura de posse juraram servir fielmente à pátria amada no exercício das suas funções. Comprometeram-se a dar o máximo de si, para o crescimento de Climane. Edil de Climane Manuel de Araújo visita as obras de construção do campus universitário da Universidade Apolitécnica na cidade de Climane. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Climane, Manuel de Araújo, visitou esta quinta-feira em Climane as obras de construção do edifício do campus universitário da Universidade Apolitécnica e do Instituto Superior de Humanidades e Tecnologia de Climane. Localizadas na Avenida Samora Machel, as obras que compreende Reis do Chão e Três Pisos estão a cargo da empreitada Lúcios Engenharia e Construção. Os trabalhos de construção daquele edifício tiveram início em fevereiro último e tem a duração de 12 meses, sendo prevista a entrega até 31 de dezembro de 2015. O edil de Climane Manuel de Araújo mostrou-se visivelmente satisfeito com a qualidade e grau de execução das obras. Araújo esteve a medir de perto o progresso das obras do primeiro estabelecimento de ensino superior instalado em Climane. Pedalando é o tema de uma exposição em artes visuais da autoria do doutor Jermunce, patente desde 28 de agosto na sala anexa ao Salão Nobre do município de Climane. Veja a oportunidade. Pedalando é o tema de uma exposição em artes visuais, patente desde o dia 28 de agosto último, a 16 de setembro, aqui na sala anexa ao Salão Nobre do Conselho Municipal da Cidade de Climane, uma obra da autoria do pintor Jermunce. Jermunce expôs esta obra não só na Cidade de Climane, mas também como na África do Sul, em Maputo e em outros cantos do mundo. Esta é a vez de Climane, retrata nas suas obras várias tendências da pedalada, as posições e o cotidiano dos que conduzem este meio circulante, transportando bens e pessoas em várias notações da vida. Este é um dos meios mais usados na capital de bicicletas, a cidade de Climane, em Moçambique. Esta obra retrata o cotidiano, o dia a dia dos climanenses, e não só o outro, todo aquele povo que usa a bicicleta como um dos seus melhores meios de transporte, transporte de pessoas doentes e pessoas que dia a dia dão o seu contributo na melhoria de condições de vida da população. Esta é uma realidade que foi exposta pelo Jermunce em telas de atos visuais. E assim foi o Jornal de Notícias de Climane. Acompanhe mais notícias semana a semana aqui neste portal online. Até lá, fique bem! Jornal de Notícias de Climane.